fala galera hoje tem vídeo do celta se você não assistir a primeira parte vou deixar o link aqui em cima para você assistir a primeira parte beleza e hoje vamos fazer algumas coisas que eu vou mostrar para vocês aqui então antes de começar o vídeo já se inscreva deixa seu like desses comentários aí se tiver alguma pergunta no final decidir tiver alguma dúvida beleza isso ajuda demais o canal ajuda a divulgação e o youtube entende que esse conteúdo ele pode enviar esse conteúdo para mais pessoas então dessa força aí e bora para o vídeo fala galera dando continuidade ao vidinho do celta aqui e teve que tirar que atravessa de novo radiador para poder né dar uma alinhada nesse painel e fez esse alinhamento do capô e uma no cláudio que vai mostrar aqui os detalhes aí falem no cláudio através ela entrou aqui essa parte né é isso aqui era de outra batida velho que tava aqui aqui né todos amassou os dois nem teve uma colisão que entrou isso normalmente o carro fica desalinhado ela puxava por volta para o local dela aí nessa colisão atingiu o capô e atingiu também cara o vínculo do capô ficou perfeito velho painel pessoal bem desse painel frontal aqui sim aqui tava para dentro nem entrou chegou até um certo ponto que abriu os para-lama ficou aberto o capô levantou aí eu puxei de volta ele voltou normal e o alinhamento ficou toque agora tô fechando legalzinho gente certinho aqui o alinhamento das partes ficou perfeito e agora só é só pintura talento agora vai ser na pintura show de bola e bola que a gente vai ter que pintar aqui descascou aqui tem que pintar isso aqui aliás pintar a peça toda né cláudio pra não esse retoque não vai ficar legal não é normalmente dá pra fazer só um pedacinho depende da tinta de fazer lá né o cara fazer uma tinta tá perfeito você pode abrir só até aqui um pedacinho e outros dois lá não precisa de abrir até lá beleza então capô capô é tudo né é o capô tem que ser que não fica manchado fica mapeado fica mapeado é mas é isso aí mano cláudio fez um trabalho top aqui para quem viu o vídeo e o tanto que tava desalinhado aqui agora ficou alinhado 7 de novo aqui ó e o paralama o capô e amanhã a gente vai ter cenas aí do próximo capítulo aí do céu tia do mano Fabrício beleza manda um salve para a galera aí mano Cláudio tudo de bom gente valeu um abraço isso aí bom galera seguindo aqui ó esse aqui são os pontos da spotter tá e foi alinhado com a spotter que a gente vai fazer usar a lixa 80 para tirar todas essas marcações deixar a chapa mais fina é possível tá pessoal então não é só meter a lixadeira agora a gente tem que preparar né a gente vai escalar aqui a lixa 80 e tirar todas as marcações de lixas aqui Beleza e vamos lixando e o importante também é o que tirar esse desnível tá pessoal do restante da do material do capô né com relação a essa parte que foi alternada aqui que foi feito aqui a desempenho né do nariz do capô né então tem esse vinte aqui que a gente precisa olhar né então aqui já a lixa 80 né já demos aqui um grau aqui já melhorou bastante o desnível e a gente vai continuar com lixas maiores né na numeração e menores na gramatura né quanto maior o número da lixa menor a gramatura e aqui por exemplo no teto do Fox a gente fez a mesma coisa aqui já tá banhado no Prime então não tem mais desnível aqui pessoal tá muita gente usa massa para poder completar esse desnível eu acho errado porque a massa com o tempo ela trinca aqui o para-choque aqui não tem jeito aqui vai ter que aplicar um para-choque no ponto de massa você vê que aqui já tem massa nesse para-choque pessoal então esse macho esse para-choque tá meio baleado então a gente vai tentar da melhor forma possível recuperar aqui certo eu tô nesse buraco aqui né tem um quebrado aqui atrás da placa aqui que eu vou mostrar para vocês certo quebrado bem grande aqui tá rachado aqui atrás da placa e embaixo né na grade que vem a gente pegava o para-choque então aqui já vem que esse para-choque também já foi recuperado esse ponto né tem que escorrer de verniz aqui contigo né pessoal então é complicado né então a gente vai tentar fazer a melhor forma aqui para recuperar esse para-choque que que a gente vai usar aqui pessoal só para colar essas peças vão usar o araldite opa caiu aqui é então já misturar aqui essas duas né a cola e o catalisador para endurecimento aí nós vamos fazer aqui pessoal tentar da melhor forma possível aqui tirar esse desnível aqui do quebrado que vai ser bem difícil mas vai tentar vamos colar e nós vamos ajudar o acabamento com massa poliéster também mais na frente tá vou mostrar para vocês aqui a mistura da massa é que a massa poliéster aqui da Max Lube Max Lube né e aqui o catalisador né da massa aqui já fizemos aqui o preenchimento tá pessoal que o buraco tá muito grande tá fizemos o preenchimento aqui básico e nós vamos fazer um acabamento Zinho agora tá então preenchimento depois o acabamento então agora vamos fazer esse acabamento Zinho para deixar o mais fino possível pessoal nivelado certinho tô te mistura que o catalisador o catalisador geralmente em torno de 10 a 15 porcento da quantidade de massa que você colocar tá pessoal você tem que misturar bem tá para endurecer algumas partes e outras não endurecer de uma forma desigual certo essa massa para endurecimento ela demora em torno de mais ou menos uma a ponto de lixar mesmo é bom você esperar em torno de mais ou menos uns 30 a 40 minutos tá pessoal então aqui está usando os espátulos eu tô usando uma espátula maior também não a mais fina que não acabamento melhor aqui tá pessoal então nós vou dar uma acelerada aqui para o vídeo também não ficar tão demorado ficar explicativo mas não ficar demorado né então a gente tem quatro pontos aqui tem que fazer preenchimento depois o acabamento com a massa tá pessoal não fazer aqui tanto na grade eu creio que essa parte aqui da que vai ficar escondida pela placa vai ficar boa né a grade vai ficar mais ou menos e a parte de baixo vai ficar boa também tá pessoal no canto também que vai ficar indo para perto do Pará-Lama também então vai ficar legal aí tá pessoal então passa esse meu faço com bastante paciência você precisar fazer isso no seu para-choque tá aqui pessoal acho que vai ser melhor do que comprar um para-choque novo tá que vai ficar razoavelmente bom daí um para-choque aqui com a capa de para-choque dessa aqui é no meio dos R$ 10 é se você achar na sorte da cor beleza compensa para-choque mas se você precisar comprar e pintar então o para-choque R$ 250 mais uma pintura compensa às vezes recuperar o para-choque tá pessoal está em período de quarentena então tá bem de complicar também achar peça também não tá fácil né no primeiro vídeo que vou deixar o link aqui na descrição aqui é o primeiro vídeo teve muita dificuldade por exemplo de arrumar a questão do radiador né o nome do para-choque uma coisa simples então aqui a gente já fez o lixamento tá pessoal lixamento aqui pessoal na lixa 80 né na parte da massa lixa 150 vezes 246 cento tá então já tá tudo niveladinho aqui no canto esquerdo aqui que a gente que eu acabei de falar e aqui a gente vai dar um banhozinho de prime aqui né não dá o banho de prime para poder ficar bacana e é Prime aqui no pessoal esposa onde foi aplicado massa mas dá uma pulverizada no modo geral para quando eu faço lixamento né Claro que fazer com o controle de lixamento tá pessoal a gente usa aí pode ser até uma tintinha spray você não tiver outra tinta de outra coisa para botar na pistola tá aqui está usando a pistolinha também vou botar o link aí para você ver como é que a gente regula a pistola tudo direitinho qual compressor que está usando tá usando o compressor da moto de 24 litros tá muita gente fala aqui com preço de 24 litros não dá para pintar carro dá assim né a minha pistola o consumo dela de 7 PSM e tem como se regular para seis e meio e o compressor é de 8.2 então tá aqui né o para-choque já seco no Prime tá pessoal o tempo tempo de secagem do Prime entre três e quatro horas tá pessoal então é bom deixar secar bem para fazer o lixamento certinho tá você ver que aí amenizou bastante os quebrados então tá aqui a pistola é para você que quer aprender como é que faz para regular e tudo mais limpar vou deixar o link aqui em cima certo não vou explicar isso aqui nesse vídeo para não ficar muito longo tá certo pessoal os faróis faróis aqui de uma polida nos faróis também tá pessoal os faróis tiveram seus suportes quebrados nós fizemos uma colagem aqui com o araldite também demos um tapinha ali com a titã preta ele para disfarçar cola né fizemos reforço bem grande e vocês vão ver lá na frente que deu bom tá então agora também assim como o capô não dá um tapa aqui de Prime aqui no aliás o para-choque não dá um tapa de Prime aqui no Capô tá então a gente vai tá aqui e sempre fazendo aquele degradê tá pessoal não aplicar o Prime somente na pé no lugar onde vai ser lixado tá a gente fez um degradê aqui você pode ver ficou bom mas como é a primeira de mão do Prime numa chapa né aqui também no canto aqui do paralama nós fizemos aplicação do primeiro Prime do outro lado também fizemos né né que deu uma machucadinha aí certo mas a gente pode ver aqui como a gente fez direto na chapa não usamos massa então o ponto aqui das da as marcações da esporte ficou aqui então a gente vai fazer um acabamento então olha só a quantidade que a gente vai colocar de massa bem pequena pessoa bem pequena tem muita gente que usa massa para poder colocar na chapa chapa inteira isso não é legal tá sei quando pega sol acaba rachando aqui fizemos o lixamento aqui do Prime no para-choque então observa que o Prime ele ficou só onde é mais necessário né então tá aqui o prato nós estamos usando aqui o prata é o prata polares tá pessoal então para-choque vamos aplicar aqui aqui então a tinta no para-choque né então vamos seguir aí o para-choque dando uma mão de tinta aí aos poucos o Prime vai sendo coberto certo vai igualando aí a coloração certo pessoal como é que a gente fez esse prata que esse prata foi sobre encomenda tá você vê que ficou bem legal a gente faz o que a gente tira a tampa do do tanque e leva lá na casa de tinta lá na mafe tintas que a o lugar que está fornecendo as tintas para nós é um preço muito bom você vê que ficou muito bom aí pessoal então eles fazem a tinta sob medida tá no tom que tá lá no carro para não dar diferença de cor certo vamos agora prosseguir aqui aqui com o capô e vamos aqui fazer lembrando da mesma forma pessoal a gente faz o degradê também com a tinta tá cobrindo aí até mais ou menos a metade faz o mapeamento aí do Prato certo E aí e sempre lembrando pessoal que o lixamento ele tem que ser feito com bastante cautela tá tá no ponto ali do aqui no capô a gente fez uma pequena aplicação de massa a gente fez na onde está massa a lixo 80 bem de leve tá para não não comprometendo arranhar muito o capô certo então você vê aí que o acabamento ficou muito bom certo ainda ficou bacana muito bom né nosso capô aí é muito legal aí pessoal tem um pouco de alergia a esse cheiro de tinta tá leva mal aí às vezes nariz dá uma coriza o cheiro é meio forte mas que a gente usa aqui uma proteção aqui agora a gente vai catalisar o verniz pessoal então como é que a gente faz aqui a gente tem um copo de catálise que eu recomendo a todos vocês for trabalhar obedecer as regrinhas do copo a gente vai preencher até no aqui de verniz e vai completar o resto com endurecedor o verniz esse verniz aqui pessoal não vem 5 por 8 já vem catalisado então você misturou só o endurecedor e o verniz certo vou acelerar um pouquinho aqui o vídeo você vê aqui que já na primeira de mão aqui você vê que o capô já começa daquele brilho tá pessoal tem um verniz muito bom da Sherry Williams eu recomendo aí bastante esse verniz e o verniz nós vamos banhar todo o capô né e a aqui na parte superior do paralama aqui para poder não dar diferença tá pessoal então eles vão ver que o resultado final isso influencia bastante tá fazendo sempre o degrado ali próximo da porta e nos paralamas certo principalmente na parte superior aqui e o capô a gente faz né completo certo por isso que a gente faz a pintura do capô ali até mais ou menos a metade dele e faz a pulverização do capô do prata no restante do capô para poder não dar diferença né então quando você for botar no sol por exemplo você vai ver diferença nenhuma beleza então vem isso aqui também no para-choque tá pessoal aqui a gente vai dar uma caprichada no verniz tá esse para-choque ele tá muito judiado né a gente fez uma recuperação dele aí então né você vê que no final ele vai brilhar praticamente não vai precisar de polimento né o polimento vai ser mais para acabamento já o capô vai precisar de um polimento sim tá a gente fez uma camada mais de verniz aí justamente para a gente fazer um polimento bem bacana aí para ficar um espelho aí no final das contas tá e o polimento quanto tempo é só o pessoal recomendo pelo menos uma semana tá vem curar bem o verniz né evaporar aí os os diluentes aí para deixar o o verniz aí bem bacana bem fortalecido para fazer o polimento é um polimento bem feio a gente que por um dia para o outro às vezes né se usa o endurecedor aí com mais quantidade aí o verniz seca mais rápido certo mas não é o nosso caso aqui tá então tá aqui o carro montado pessoal farol no lugar para-choque né o capô ficou aí brilhando bastante tá não tem polimento é só você ver que vênis deu um destaque aí bem bem dado certo a luz tá batendo refletindo aí o bico aí um pouco bico para a lama aí o bico do capô e eu vou mostrar para vocês que mesmo assim ainda deu alguns imperfeições aqui no capô tá ver algumas manchas né tinta prata é muito complicado ainda mais porque aqui a gente fez tudo trabalho em cima de uma chapa do zero né que foi feito desempenho tem queimador de solda spotter então deu algumas manchadinhas aí tá pessoal a gente vai corrigir isso para a lama e para-choque farol ok daí eu dei mais capô ok então nós vamos fazer um retoque nesse nesse nariz aqui do desse capô tá então o que a gente vai fazer vai lixar novamente aqui tentar fazer um lixamento ainda mais fino tá pessoal e aqui já tá tá colocando aqui no time você pode observar aqui o nariz aí ficou bem melhor é diminuiu as manchas certo aliás manchas agora zero manchas né que a gente lixou né então a gente fez um lixamento aqui mais cauteloso tá pessoal para também não chegar na lata novamente entendeu já que tem um preparo aqui já tem um material que já tem três dias que secou que foi feito né um lixamento né então a base da a base sólida do da superfície metálica já tá já tá ok tá pessoal é mais um refino tá aí realmente pessoal tinta prata às vezes mancha o que a gente não pode entregar entregar um carro ou terminar um projeto com essas manchas aí então a gente tem que refazer tô aqui a gente agora é aplicou um spray aqui para controle de lixamento tá né a gente viu prime puro então aqui nós vamos lixar aqui na lixa 600 né lixa 400 mas nós vamos começar aqui na 320 principalmente no bico aqui tá vai começar na 320 para tirar esse grosso depois vai fazer um degradê para cima pessoal e agora a gente vê aí o carro né essa parte a gente tentou gravar mais rápido de não ficar muito longo mas veio aí que agora o nariz ficou perfeito o bico do capô ficou perfeito sem nenhuma mancha né agora pintado já com verniz tá pessoal o verniz ainda tá secando né mas ele vai ficar brilhoso igual o anterior até porque a gente fez um reforço até em cima para não dar diferença já que a gente teve que lixar novamente o bico do capô aqui então ficou perfeito esse carro montado agora do sol agora sem nenhuma mancha o nariz ali perfeitinho né o vinco do nariz ficou perfeito tá pessoal então você vê aí que ficou muito bom muito legal né E aí vamos dar uma lavadinha para entregar aqui para o meu amigo Fabrício né agora à noite né você carro ficou perfeito esse tá aqui só de grande peça que ele economizou aqui por volta de uns 900 reais então deixa aí seu like deixe seu gostei tá o projeto completo aí nós vamos tá continuando o projeto do Fox e até o próximo vídeo um abraço